Deixe o seu like aí, se inscreve no canal Ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos Tá beleza? Não esquece Disso tá? Eu estou fazendo live Aqui na roxinha, então se você está vendo aqui na roxinha Segue aí, se puder dar um sub Para estar fortalecendo, eu agradeço demais Tá beleza? Quem quiser comprar FIFA 21 e FIFA 22 Comprar conta premium mega Acesse a loja gamexvendas.com.br Tá beleza? E quem quiser saber das minhas redes sociais aí Quiser entrar no grupo do Discord, tá? Quiser me seguir no Instagram, link está na descrição do vídeo Ou está aqui no meu painel, tá beleza? Olha só galera, assim ficou a semifinal Vamos pegar o Atlético Nacional E o Flamengo vai jogar contra o River Caramba, então o Flamengo passou pelo Atlético Mineiro O Atlético Nacional passou pelo Marcio E na sofrência nos pênaltis Caramba E o River passou pelo Palmeiras E a gente, óbvio, né? Passou pelo Sporting Crystal Bom, galera, mas antes de ir para a Libertadores Vamos lá jogar contra o Santos, tá? Vamos lá, partida pelo Brasileirão Vou fazer assim, tá galera? Partida assim eu jogo, a outra não Partida assim eu jogo, a outra não, tá? Porque a gente está bem na frente Então o foco maior realmente é a Libertadores Mas eu ainda vou continuar jogando com os jogos do Brasileirão Então vamos lá pegar o Santos É, vamos jogar em casa, né? São Genoara, dificuldade do Ultimate Acho que é isso aí Vamos lá Vamos lá, vamos para o jogo Colou a bola Olha lá Hein? Tá, galera, é deixado Dá para partir da lateral Bola cruzada Segunda trave Tá lá É 1 a 0 Play do Eze, hein? Marinho Contra-ataque mortal, mano Caraca, o time é rápido O time está rápido pra caraca De falar O time está muito rápido A gente está fazendo os contra-ataques muito absurdos Isso é louco Boa bola enfiada Vai, mano Caralho, mano Tempo pra tentar chutar Agora eu vou seguir Caraca, todos A envergadura sensacional no lance Carimba a defesa Pra fora A bola passa a pé Mais cedo ou tarde Essa decisão tem que ser tomada Ele sai de cabeça erguida Pela bela carreira Que... Isso, mentira Como é que... Do meio da rua Nem ferrando Que o zagueiro fez esse gol, mano Nem ele acredita, tá ligado? Viu que estava com espaço Pra arriscar E não pensou duas vezes Pegou o goleiro Desprevenido Sem chance Que isso Nem eu acredito que eu fiz esse gol Mano, foi com o Ricardo Graça, tá ligado? Isso é louco No ângulo Andréas Pereira Atenção O ataque pode ser bom O jogador chutou É gol bonito Golaço 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 Lindo O Marinho É o nome dele Golaço Tá pra ver Que o técnico Tá irritado Vem o Carribeiro Com a porra do Bebeto Ele fala tanto do Bebeto Que eu não aguento mais Que isso Que isso Que isso Ah, expulso Porra Isso é louco Pra que, mano Olha Pô Chegou pra fazer Ah, louco O time continua Trocando passes De uma forma muito Já Tentou afastar A bola cruzada Derrota em perigo Atenção Pode sair O contra-ataque Segue no contra-ataque Toma então Fica trocando passes Fica trocando passes Que eu faço o gol O cara só fica trocando passes Na entrada da minha área Eu vou lá Toma a bola E faço o gol Simples e fácil Ah, caraca, mano O goleiro ficou parado Olhando Aí depois agarrou Bom Vai acabando o jogo A gente vence mais uma aí Mais três pontinhas No Brasileirão Show Vamos, galera Próximo jogo vai ser Contra o Atlético Mineiro Tá Mais uma partida Pelo Brasileirão Então Vamos lá Vamos jogar no Mineirão Dificuldade do ultimate, né É isso Só vou mudar o uniforme Vamos pro jogo Vamos lá Vamos pro jogo Rolou a bola Rolou a bola Que isso, perdeu Perdeu Mano pra fora Caralho A pedrada Jogada Acompanha Quarta bola Decida para o ataque Dá pra levantar na área Ah, não Que isso Mano, o pulo do goleiro É o melhor, tá Né O pulo do goleiro Impressionante Peraí que eu vou pegar um fone aqui Olha o replay Vem a bola alçada na área Procurando alguém E depois Vem um cabeceio De quem sabia O que estavam fazendo Belo gol Eu vou ligar aqui no meu telefone Pra não ficar fazendo barulho Andréas Pereira Tá, vamos lá A gente já tá perdendo Tocando a bola com paciência Não tem outro jeito Lindo Agora faz Agora faz Isso, garoto Maluco bom desse Falei pra botar o cara Pra jogar mais Sarrafiora Botei o cara pra jogar De titular Já fez o gol Tem que deixar esse cara jogando Mas ainda assim A finalização saiu perfeita A bola de pé em pé Buscando o espaço Protege Chega a marcação O cruzamento Vem de graça A defesa Saiu Ah, não caô Meu Deus O goleiro salvou Salvo O goleiro Pertinho Pertinho Mandou lá Na segunda Trave Ah, fala sério Mano Olha como é que o Ricardo Graça Afasta a porra da bola Do Galo Boa jogada do Galo Filene Não perdoaram O jeito Que ele afastou a bola Tá de brincadeira Olha o Ricardo Graça Qual foi toque do cara Não sei, mano Nem sei mais Foi uma falha defensiva grave Que acabou Pra mim foi o Ricardo Graça Que cabeceou errado E deu a bola E o banco Sentiu o baque Do gol de desempate Filene A técnica saiu Do sério Aqui na lateral Vão ter que correr atrás Dois a um No placar E a bola Não deixa aqui Com o homem aqui O que que eu falei Deixa com o homem aqui Pô Deixa com o homem aqui Fiquei puto Olha no replay Agora eu fiquei bom lá Aí ficou fácil Ele ficou de frente Pro crime Ele só pegou a bola E foi, tá ligado Fernandes Alain Atenção Pode sair o contra-ataque Perdeu Acabou com o contra-ataque Tá aí Devolve a bola Pra adversário mesmo Porque É melhor assim né Quando tem mais perigo Olha lá Fica mais emocionante O vídeo Muito perto Ele pega Caiu E não daria tempo De reagir Ai Foi espetacular A defesa Vai 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 Morato Vai 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 Caralho Pelo O jogo O jogo já tá no fim Pode ser a última chance Pro desempate Filho da mãe Tiro Enfeitaram o pavão Exageraram na dose Perderam No vazio Acha arrancada Tem perigo ainda Caralho Pra fora Só acaba no 2x2 então O próximo jogo aqui vai ser contra o Palmeiras Pelo Brasileirão Só que a gente tá muito na frente Mas vai ser eu vou jogar Porque é contra o Palmeiras né Beleza Vamos jogar só de no ar Tificuldade do ultimate 5 minutos Tempo limpo Vamos lá pro jogo Então Vamos lá Vamos pro jogo Boa bola Nossa Lindo Só fazer Golaço Golaço Que pintura de gol Tá aí o replay do gol Começa com uma bela bola alçada na área Levou Olha o passe Ele ficou de frente pro crime E não desperdiçou Pô se perde esse gol também né Tava debaixo do gol Olha o goleiro Que coisa horrível Meu Deus o goleiro Tá aí a reação do técnico Desarma o perigo na área de defesa Boa bola enfiada Que isso mano Eu pensei que o goleiro ia pegar Eu queria cruzar rasteiro Só que a bola foi pelo alto Eu falei Vai dar ruim Vai nada Vai dar é gol Segundo já Dois a zero Olha essa bola Foi um cabeceio muito preciso Muito consciente Nossa Bela cabeçada E cobrir o goleiro Corredor livre na lateral Sobra a campo pra ele jogar Lei do ex Famosa lei do ex né mano Sai o gol 3 a 0 Fumilando o Palmeiras Fugito que eu gosto Os últimos dois que a gente tem tido Contra o Palmeiras A gente tem vencido bem cara Estão gostando de ver Faltou precisão na cobrança Tem campo Vai conduzindo Dá pra bater Eita mais um Nossa o Palmeiras tá mal hein Quem diria Gente que foi eliminado pelo Goiás Na Copa do Brasil A gente vai goleando o Palmeiras É brincadeira Tinha que ter matado a jogada Futebol é isso aí Olha a habilidade pra passar por toda a defesa E aí foi só marcar Tinha como perder Olha o gol Tem bola na rede no jogo do Peixe É mais um gol Vilani O segundo do Santos Agora tem Gol Nossa Caralho Parece que eu tô jogando com o do Palmeiras Que isso A repetição do gol Mano a mano O oportunista Caio Tem que ser É lógico É lógico Mano o Ortega se machucou Sozinho Sozinho Ele chutou a bola e se machucou Maravilha Nossa incrível E assim a gente vai terminando o jogo Eu acho que é uma decisão O Ortega se machucando Dando um chute Estendeu o músculo É E o Antivagant 5 Incríveis A 0 Contra o Palmeiras Que vai virando freguer Nossa Dependendo do tipo que a gente joga A gente tá vencendo o Palmeiras De todas as formas possíveis Mais três pontinhos aí pra gente E vamos focar na Libertadores E começar a simular algum jogo do brasileiro Bom galera Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado pra quem assistiu Pra quem acompanhou Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Ative o sininho pra receber notificações Dos próximos vídeos Tá beleza Vem me seguir aqui na roxinha Pra você acompanhar ao vivo Os jogos Se você quiser Além do Youtube Claro E me segue nas redes sociais Os links estão na descrição aqui do vídeo Meu Instagram Meu canal Aqui na roxinha O meu Discord Pra quem quiser entrar lá Pra interagir Tá beleza E quem quiser comprar Fifa 21 e Fifa 22 mais barato Acesse a loja GameXVendas.com.br Tá beleza Lá também tem conta Prêmio Mega Tá show Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado Pra quem acompanhou Valeu Tchau tchau E até a próxima Falou